Hello pessoal aqui do YouTube, voltei com os vídeos da casa e esse vídeo também foi muito esperado por vocês vocês me perguntaram muito pra mim e pro Felipe qual que era o tamanho do terreno, qual que é o tamanho da casa então eu peguei o Felipe hoje aqui em casa e a gente vai gravar vários vídeos porque tem coisas que eu só consigo gravar e fazer com ele junto e hoje a gente vai falar pra vocês o tamanho do nosso terreno o tamanho da nossa casa e a planta da nossa casa que vocês pediram muito a planta aqui de casa então a gente vai mostrar tudinho pra vocês eu nem posso fazer bem por causa da minha unha tá horrível, então vem pra quem não assistiu nossos vídeos, tá chegando agora aqui a nossa casa é minha casa e minha vida a gente conseguiu financiamento pela minha casa e minha vida e tem um tour pela minha casa mostrando aqui os detalhes pra vocês foi o meu primeiro vídeo aqui no YouTube fez muito sucesso, muita gente gostou então vale a pena ver, tá? vou deixar aqui em cima pra vocês e se vocês gostam desses vídeos já deixa o teu like aqui embaixo já se inscrevam no canal eu vou dar 5 segundos pra vocês fazerem isso desculpa meus erros de português, porque eu sou péssima no português então eu vou dar 5 segundos pra você se inscrever aqui no canal e dar aquele like pra gente que é muito importante então vamos lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês do projeto aqui de casa pra quem não conhece, isso aqui é o Felipe o noivo e foi ele que fez o projeto aqui de casa ele que fez toda a papelada do Minha Casa e Minha Vida a gente fez um vídeo aqui também explicando como que funcionou pra nós o Minha Casa e Minha Vida e a gente vai fazer uma segunda parte, né Felipe? sim com o Diego Diego então vai ter a segunda parte do vídeo da Minha Casa e Minha Vida e hoje a gente vai mostrar pra vocês o projeto quem fez o projeto foi o Felipe quem não sabe o Felipe é engenheiro ambiental, engenheiro civil e a nossa casa aqui, o que chamou muita atenção em vocês por ser Minha Casa e Minha Vida e ter o pé direito alto, né? tudo mais, Felipe muitos detalhes diferentes que é acostumado a fazer, né? do Minha Casa e Minha Vida porque quando você fala Minha Casa e Minha Vida tem a ideia de fazer aquela casa normalzinha as casinhas geminadas, né? que tem em todo lugar e a minha casa ficou top não é querer falar, mas ficou top tá então uma das perguntas que mais fizeram é qual é o tamanho do nosso terreno aqui que a gente fez na nossa casa o nosso terreno ele tem 180 metros quadrados ele tem 10 de frente por 18 de fundo anotem todas essas informações o Cris vai deixar escrito aqui no vídeo mas já anotem tudo porque a gente só vai mostrar muita gente pedindo o projeto, né, Fê? sim então por isso que a gente resolveu vir mostrar pra vocês o projeto então anota, tirem foto que a gente vai tentar mostrar tudinho então tem quanto terreno? 10 por 18 10 por 18 muita gente tá pedindo ah, pode o pé direito alto? não pode? então existe um caderno normativo da Caixa Econômica onde lá tem o que pode, o que não pode quais são os requisitos mínimos no site da Caixa você consegue tirar esse caderno tá, então vamos mostrar aqui quando eu vi a primeira coisa quando eu vi esse projeto a primeira vez eu não entendi nada nada olha, aqui tá o projeto explica pra nós, Felipe onde que é o projeto da Minha Casa Minha Vida? aquilo que você levou pra Caixa na verdade, o projeto tem que ser aprovado pela Prefeitura pela primeira vez, né então aqui são duas pranchas mostra aqui, ó essa aqui é um de dois então aqui na nossa cidade são alguns requisitos que eles pedem como calçada, o corte da calçada a implantação do terreno, a situação e aqui a planta abaixo que é o que interessa pra gente além dos cortes que estão na outra prancha Felipe, isso o engenheiro faz engenheiro civil sim, engenheiro civil ou arquiteto ou arquiteto no caso, esse aqui tu enviou pra Prefeitura isso, e depois envia pra Caixa com aprovação ah tá, mas quem aprova é a Prefeitura primeiro primeiro tem que ser aprovado pela Prefeitura, né tem que estar dentro dos requisitos do município também questão de recuo, todas essas coisas, né que todo município tem então é por isso que é bom ter um engenheiro que já entende mais ou menos disso tudo pra já aprovar logo de cara, né Fê? porque quanto mais que não é aprovado, mais tempo leva mais tempo leva, né o projeto pode voltar tanto na Prefeitura como na Caixa Econômica, né e aí vai enrolando o tempo e fica mais difícil pra construir tá, Fê, mostra qual o tamanho aqui ó, na planta abaixo vou mostrar pra vocês então aqui ó, nosso terreno ele tem 10 tem a primeira cota aqui é 10 por 18 de fundo tem 18 certo, então ele tem um recuo cada município e cada bairro na guia amarela você tira onde são as diretrizes que você tem que seguir por exemplo, o recuo frontal você não pode fazer a casa colada aqui na frente ele tem um recuo mínimo nesse caso aqui era 3 metros tem lugares que é até 5 metros tanto o recuo frontal também existe os recuos laterais por exemplo, aqui nessa linha é a divisa do terreno e nós temos aberturas então quando você tem abertura janela você tem um recuo mínimo da divisa do terreno pra você é... deixar de espaço também no caso, o nosso caso aqui era de 1 metro e meio no caso aqui ó nós temos uma cota aqui de 1,70 que é da venda parede então se a casa tivesse mais pra cá eu já não conseguia colocar janelas e aqui no Minha Casa Minha Vida uma coisa que bastante pessoa erra quando é a primeira vez que está fazendo é... essa janela da frente ela também tem que ter no mínimo 75 centímetros afastada da divisa do terreno aqui então se eu não poderia fazer essa janela mais larga pra cá porque ela também está na divisa e a nossa casa é... da Minha Casa Minha Vida que foi aprovada o financiamento é que tamanho? então a casa pra você entrar no Minha Casa Minha Vida ela pode ter no máximo 70 metros construído aqui no nosso caso é a parte da sala a cozinha aí nós temos um banheiro social um dormitório é... o primeiro dormitório e aqui a suíte é... primeiramente a gente queria colocar a lavanderia aqui onde é hoje só por esse espaço aqui ser fechado é... a caixa entendeu isso aqui como área construída e a casa já estava no limite dos 70 metros então não pôde colocar a lavanderia aqui a gente teve que jogar ela aqui pra trás provisória provisória então a gente tem que deixar é... ponto pra tanque e... máquina de lavar roupa e ela tem que ter cobertura também área mínima então a gente fez aqui a cobertura é... o tamanho de cada peça tá... começando aqui lembrando que a garagem que a gente tem hoje e essa parte aqui da onde a gente está gravando a área gourmet a gente não fez a gente está mostrando o projeto o projeto Minha Casa Minha Vida sim tá... então quando entra aqui já tem a nossa sala né... sim... a nossa sala aqui ela tem 19.43 metros quadrados né... e a cozinha como ela é integrada ela tem 9.88 então nós temos aqui deixa eu ver se eu acho uma cota eu lembro que é 3,35 de largura por 8,95 de comprimento essa área interna sim e aqui é pé direito alto pra quem não viu o nosso vídeo no tour da casa aqui na parte da cozinha aonde começa a cozinha daqui começa só você mirar vou mirar mirar ali olha que linda pé direito alto é... então nós temos também essa janela aqui em cima ela tem 3,90 por 1,10 de altura que é uma janela que ficou bem legal ventilação e... e iluminação muito boa não tem nada ligado de luz aqui em casa qualidade muito boa tá... então aqui a nossa circulação ficou bem pequenininha você me falou a altura daqui do pé direito? ah... tá é... o pé direito da nossa cozinha ele tem até a laje 4,70 metros de altura e o da sala tem 3,10 aí tem um rebaixo de gesso não lembro se foi feito com 15 ou 20 centímetros de rebaixo de gesso tá bem certo? então a nossa circulação aqui ficou com 1,69 metros metros quadrados então bem pequenininha pra aproveitar bem o espaço isso aí nós temos um quarto aqui com 9 metros quase 9 metros banheiro que tem 4,16 metros e a nossa suíte ficou com 13,42 metros os nossos banheiros o nosso banheiro social ele tem 1,30 de largura e a da suíte tem 1,40 de largura é maior o nosso é... a largura é maior mas ele é mais curto dá 2,95 a suíte 2,95 e esse aqui deve estar dando um pouquinho mais uns 3 metros mais ou menos 3,10 metros tá e as janelas do quarto ficaram esse... esse... esse medida ali? é tá aqui ó é 2 metros por 1,20 pra quem tava perguntando e nesse quartinho menor 1,60 por 1,20 tem tamanho pela minha casa minha vida de janela, Fê? tem tem tamanho na verdade pelo tamanho do cômodo porque a janela ela tem um percentual pelo tamanho do cômodo Fê e é obrigatório ter essas janelas no projeto ou não? como assim? tipo assim igual o terreno é bem pequenininho você tem 70 metros pra construir o teu terreno é mais ou menos naquele limite tem que construir janela assim? tem que né como que vai respirar? já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? o que passa pela sua cabeça? o que passa pela sua cabeça? acabei acabei de falar é que eu tô tentando interagir entendeu? acabei de falar eu não posso ser só um acessódico cada cômodo tem que ter uma janela com percentual pelo tamanho do cômodo entendi a gente vai fazer um vídeo também falando das fechaduras a gente vai fazer um vídeo sobre janelas e portas que todo mundo é aberto fechaduras aí quanto ficou o terreno de frente sobrando pra depois a gente fazer a garagem? certo aqui a nossa garagem eu tenho que somar as medidas mas eu lembro ela tem seis metros e meio por seis metros e vinte algo bem próximo disso e ficou sobrando alguma coisa lá atrás bem pouquinho isso aqui mostrando pra vocês uns três metros três metros a parte da edícula aqui da porta da porta da cozinha até lá no fundo deu quatro metros e sessenta e cinco daqui e aqui ah nessa parte onde a gente tá isso isso a gente fez depois né que a gente fez depois a edícula e a garante Felipe a cobertura aqui em casa como que é esse estilo quadrado que não tem telhado como que é o nome que a gente fez compartilhada compartilhada tudo ok são bastante melhor aqui cabelo de você acho que era isso a planta era isso a planta pra você resumir é isso aí então pra vocês que queriam a planta vou fazer um videozinho aqui ó mostrando detalhes mostra onde é a parte da garagem a garagem ficou esse espaço aqui ó esse quadrado e o minha casa minha vida é aqui é o que tá desenhado hoje ok pra quem queria tira uma foto aí ó a gente contratou um arquiteto pra ele fazer o projeto de interiores aqui em casa o Caio e a gente vai vir também fazer outro vídeo né Felipe mostrando essa parte dos móveis da ilha e tudo mais facilitou muito pra gente mesmo a gente o Felipe já tendo a esse projeto é quais são os projetos projetos arquitetônico e os complementares são estrutural hidráulico e elétrico então a gente vai fazer outros vídeos mostrando pra vocês olha como esse aqui esse aqui é qual esse aqui é da churrasqueira ó a casa lá ela vinha até aqui na porta da cozinha e aqui daí então tá as medidas e a parte da churrasqueira então tá bom que a gente fez depois né já vamos falar agora o tamanho vamos fazer outro aqui nós temos 4,65 por 3,95 isso depois que vem o fiscal aqui da caixa econômica ele libera tudo lá dentro aí que a gente fez essa parte da aqui de fora tá então esse é o projeto da nossa casa a planta da nossa casa da minha casa e minha vida eu espero que possa ajudar vocês aí que estão fazendo o projeto ou estão com a ideia de entrar com esse processo aí do financiamento tá e a gente vai deixar aqui o Instagram do Felipe também da construtora caso vocês queiram da casa a gente tem também o Instagram da casa onde ele sempre está respondendo as dúvidas de vocês e perguntas tá e o próximo vídeo que a gente vai gravar agora é o projeto de iluminação tá bom então beijo e até a próxima